E aí, Rom, beleza, cara? Bom e bonito, eu sei. Só bom e bonito, não. O que você tá arrumando aí hoje? Tá vendo que você tá na roça? Ah, nós tá arando a terra hoje. Nós tá arando a terra hoje. Nós tá arando a terra em que... Arando um alcalipto no meio, ó, pra não pegar fogo. Ué, mas arar, alcalipto? Pra que ir? Pra não pegar fogo? Não tô entendendo. Ué, é porque o povo, tem um povo vindo aqui pôndo fogo à noite, sabe? Aí nós tá, o patrão, o dono do terreno que pediu pra nós vim cá, nós prestes de viz, trator, pediu pra nós vim cá, eu e esse outro cara que tá trabalhando trator aí, ó. Nós vem cá pra arar no meio dos pés de alcalipto. Aí faz tipo um aceiro. Aí o fogo fica mais mole, dá que tem como apagar, entendeu? Então, gente criminosa tá metendo fogo na fazenda dele de alcalipto. Quantos pés de alcalipto tem aí? Não sei. Ele tá saindo de loja. Ah, uns quantos pés, Felipe? Ah, nessa parte aqui é uns cinquenta, né? Cinquenta pé ou cinquenta mil? Cinquenta mil. Cinquenta mil pé e os caras tá vindo de longe meter fogo na floresta aí, na fazenda do cara. É, ó. O camarada tá tendo que arar a terra dentro do alcalipto. Eu nunca vi um negócio desse. em pleno século XXI. O alcalipto você planta e deixa só na hora do coelho também, né? Pois é. Agora você tem que vir e arar no verdeiro aqui. Se tu pra cima, eu vou arar ainda. Isso é Minas Gerais, gente. Pé de Oliveira, Morro do Ferro, fazendeiro tendo que arar no meio dos alcalipto pra poder ter paz, senão o pessoal mete fogo. Um absurdo um negócio desse. Aí nós tá aqui com os tratores, olha lá, o Felipe, nosso chopé. E depois o pessoal ainda mete o couro no Bolsonaro falando que ele que tá pondo fogo nos negócios, né? É, já tem cinco dias que nós tá aqui já, ó. Meu Deus. Cinco de arame. Podia estar arame terra de verdade pra plantar arroz, pra plantar feijão pro povo, mas tá tendo que arar a terra porque uns filha da puta tá indo aí pôr fogo. É um absurdo, cara. Tá complicado, né? E já aconteceu outras vezes de pôr fogo? Ou uma vez só? Cada dois com suas manias. Não, aqui tem umas partes pra cima que eu tô queimado já. Meu Deus do céu. Tudo que eu tô queimado. Tem um todo. Uns 10, 12 mil metros que eu tô queimado. Que que é isso, cara? Sacanagem, meu. É um absurdo. Não, pra você ver, velho. Faltou calhado, serviço do reino, tem que ser devagar, tá na quebradeira, ah, não. E quantos anos que você tem? Você trabalha em trator aí? Eu tô vendo que você... Parece que manja bem do negócio. Ah, eu tô com 17. 17 anos. Olha pra você ver. 17 anos, menor de idade tendo que trabalhar, sustentar a família e vem vagabundo meter fogo na floresta aí dos caras. É complicado, né? No Brasil é assim, né, meu querido? É uns trabalhando pra construir e os outros trabalhando pra destruir, né? E aí fica naquele empate. Por isso que não vai pra frente. Porque como é que você vai pra frente? Não tem como. Não tem como, hein? Você tá apagando... Você tá literalmente... Você tá literalmente apagando o fogo dos outros. Tá sendo preventivo, né? Pela madrugada, cara. Então, quer dizer... Quer dizer que se um pedófilo pôr a mão em você, ele não vai preso mais porque ele tá doente e se você for pego trabalhando que é menor de idade, você pode ser preso ou ser o empregador preso porque você é menor de idade, cara. O menor não pode trabalhar, mas agora ele pode ser sexualmente abusado de um babaca agora pela madrugada, mano. Falar é igual o Rick Renner. Tem que pegar e matar e dar uma coça e piar na cadeia. Tem que ver assim. Tem mais doença. É, isso é falta de vergonha na cara. Doença... Cacete, doença. Ah, então... Doença é um pedaço de peito de corda no lobo. Você tá doido, cara. Você tá doido. É um absurdo desse. É um absurdo os negócios desses. Você trabalhando... Literalmente trabalhando, gastando as horas, gastando óleo de disco, gastando trator pra resolver possivelmente alguém pôr fogo pra não pegar fogo na fazenda do camarada. Sendo que você podia estar arando pra plantar milho, plantar feijão, plantar arroz. E você tá trabalhando com trator há quantos anos? Ah, eu deve ter uns seis anos, né? Então você começou com onze. É, oi. Olha só, cara. Começou a trabalhar no trator com onze anos de idade. Não devia ser assim, né, cara? Não devia ser assim. O pai e a mãe da gente tinham que dar estrutura pra gente não ter que trabalhar. Mas eu entendo que você tá correndo atrás pra ajudar seu pai e sua mãe, cara. Então, meus parabéns mesmo. Eu já te falei isso várias vezes. E hoje eu tô gravando pra mostrar pra todo mundo, cara. Você é um exemplo de brasileiro. e que você continue assim, cara. Uai, tu fala igual eu falo. Tem que pegar a família, né? Fazer tudo o oposto que eles fazem. Uai, olha o que é, uai. Vocês bebem cachaça e a gente toma café. É isso aí, meu querido. Vai continuar. Vai continuar aí na luta. Vocês bebem cachaça e a gente já toma... Vocês bebem cachaça e a gente já bebe cevada. Você é a esperança do Brasil, meu querido. Você e muitos outros aí, igual você que tá lutando aí, mesmo que a maioridade é 18 anos. Deveria ser 16 já há muito tempo, né? Mas é isso aí, cara. Meus parabéns mesmo. E a gente vai continuar batendo papo offline aqui. Abraço, meu querido. É o jeito.